Olá galera seja bem-vindo ao canal é hoje eu estarei disponibilizando aqui cinco plataformas gringas ocultas é vou deixar todas elas o link aqui abaixo do vídeo é no final do vídeo deixe seu like se inscreva no canal e se sempre vai vir coisas novas é a primeira plataforma que eu vou disponibilizar aqui é a Nutri Profits ela é uma plataforma gringa ela tem uma forma de pagamento em euro ela é uma plataforma europeia para te falar a verdade ela é muito simples são produtos de encapsulado de saúde emagrecimento eu vou dar um review nela por dentro é a forma de se cadastrar que você está fazendo nela é muito simples você coloca aqui nome de utilizador você coloca o seu apelido o seu e-mail a sua senha você confirma sua senha aqui embaixo confirma os dois pedidos dela aqui e termos de condições e política e colocar que a conta você ela vai chegar o e-mail para você para você você vai confirmar e ela vai ativar sua conta eu vou dar uma entrada na minha conta aqui é uma conta nova vou fazer um review aqui rapidinho para vocês é aqui eu tô dentro da minha conta da Nutri Profits é ela plataforma que ela paga em euro eu tive alguns cliques aqui esse mês já ela teve um balanço legal aqui ainda ainda não saiu a primeira conversão mas o mês já tá prometendo já ela tem as ofertas dela são todas em encapsulados aqui tem hálito fresco emagrecimento colesterol menopausa eu vou abrir aqui ela um pouco as ofertas dela o nome do produto aqui na lateral esquerda a categoria os países que ela disponibiliza a entrega a comissão dela é a comissão média de trinta por cento do valor da venda da comissão média de vinte e nove euros aqui praticamente você faz essa conversão de vinte e nove euros ela tá batendo para gente aqui em média cento e cinquenta reais por comissão praticamente são produtos pouco disputados aqui ainda com várias opções de países tem muita coisa nova aqui também que a gente não tá acostumado em ver nas plataformas que a galera tá trabalhando mais tá vendo ela muda um pouco maior de comissão vinte e cinco euros vinte e nove ela tem desde emagrecimento menopausa é estresse tá vendo ó realce masculina ela tá uma gama muito grande de produtos aqui ainda e faz entrega para muitos países ali na Europa dá para descer até lá embaixo tem muito produto bom aqui ainda eu tô fazendo os primeiros testes nelas vou voltar aqui em cima o perfil de pagamento ela tem algumas opções de pagamentos aqui transferência bancária e pays paxon capitalista é nos futuros vídeos eu vou ensinar aqui fazer a configuração dos links é configuração de pagamento beleza aqui a gente entrou na área de concurso que ela disponibilizou esse mês aqui ainda ela tem a premiação que vai de novembro até o mês de março de dois mil e vinte e três tem as categorias aqui tem explicando tudo e caso você consiga ficar entre os primeiros produtos colocados ali você ganha premiação em dólar a o primeiro lugar leva 12 mil segundo lugar leva cinco e o terceiro lugar que mais efetuar vendas três mil dólares aqui além dela subir todas as suas comissões de trinta por cento para quarenta e cinco por cento até quarenta fácil fácil só você descer aqui aqui embaixo tem os produtos que é que está dentro da dessa desse concurso dela aqui ó tá vendo tem todos eles aqui e aqui embaixo muito fácil você consegue se inscrever essa aqui é a segunda plataforma que eu irei disponibilizar o link para se cadastrar nela vai estar aqui abaixo do vídeo essa aqui é a web vox é uma plataforma também europeia também aqui ela faz pagamentos em euro e todos os seus produtos aqui são encapsulados aqui é muito fácil também você se cadastrar é colocar seu apelido seu e-mail o skype ou telegram para eles terem contato com você o gerente geralmente ele entra em contato para você para ativar a sua conta simplesmente aceita aqui e vai ser o registro vou dar um review nela aqui rapidinho aqui dentro eu acabei de entrar aqui dentro da plataforma essa aqui é a área principal dela ela me fala os valores a quantidade de cliques de leads o valor de pagamento são pagamentos feito em euro essa aqui é minha gerente de afiliado é qualquer dúvida qualquer pergunta você pode conversar com ela diretamente aqui tem as opções de conversa de e-mail via telegram ela também tem um skype só você pedir aqui embaixo fica a quantidade de cliques ainda não seriam produto dessa plataforma ainda aqui abaixo tem um pouco da top ofertas que ela tem aqui na plataforma ela tem os valores de pagamentos dela aqui a pontuação de e bônus você consegue se inscrever aqui na lateral tem bastante produtos aqui emagrecimento glicose tá vendo vai descendo aqui tem bastante esse aqui são os top produtos da plataforma você entra aqui na lateral em bem ofertas ela vai abrir todas as ofertas que ela tem disponíveis aqui ela faz a entrega para alguns países eles já ficam é escrito aqui para vocês também e o valor de comissão de cada país aqui também em cima do produto você pode descer tem vários e vários produtos aqui tá vendo tem próstata tem cabelo tem emagrecimento tem muito aí basta você explorar ver qual países e página você vai anunciar o interessante aqui é as formas de pagamento só entrar em setup aqui eu entrei aqui em forma de pagamento eu a minha conta tá cadastrada para PayPal ele me dá algumas opções de forma de pagamento também essa primeira o PayPal aqui e algumas outras essa aqui é a nossa terceira plataforma essa aqui é a CPA House ela faz pagamento em três moedas diferentes ela faz pagamento em euro dólar e rublo russo aqui também o cadastro dela é bem fácil também basta você colocar seu login que é seu e-mail telegram sua senha a curtir a os termos aqui não sou robô e ativar ela vai sempre chega um e-mail para você fazer ativação da sua conta fazer um review dentro da conta aqui aqui em cima fica meu gerente aqui em cima fica o balanço da das conversões nas três moedas em euro em dólar e rublo aqui abaixo aqui ela me dá algumas ofertas já disponíveis para mim aqui tem o valor do que ela me paga de conversão o nome do produto o país referente aqui na lateral esquerda eu posso descer mais um pouco e olhar todas as ofertas que ela tem disponível aqui na na plataforma ela me fala o nome do produto o país o país aqui embaixo Turquia valor do produto a comissão que ela me paga aqui sempre aqui tá vendo é 249 a moeda do país da Turquia não lembro o nome por isso tá diferente aqui tem vários outros países também vários produtos todos os produtos são encapsulados também para nicho de saúde emagrecimento calvície tem muitas opções aqui para você explorar e vários países várias vários valores de comissões basta você segmentar aqui dá uma olhada profunda aqui e descobrir um produtinho novo aqui que venda milhões aqui para você essa plataforma que é a decombo ela tem seus pagamentos em dólar seus produtos aqui é produtos digitais produtos é de encapsulados também para a saúde aqui é uma questão bem mais fácil de se escrever também tem aqui embaixo aqui você vai colocar seu e-mail sua senha sua senha novamente o nome do usuário você vai colocar seu querido se você tiver skype não é bom você adicionar aqui um pouquinho da sua experiência aqui como afiliado como é sua forma de trabalho quantos anos você tá no mercado qual são as melhores ofertas para você vai se descrever um pouquinho que você faz e você vem encaminhar eles vão fazer uma análise rápida e vai entrar em contato com você para ativar sua conta por e-mail beleza mesma coisa das outras se inscrever e aceitar seu convite pelo por e-mail vou fazer um review dentro da conta agora essa aqui é a conta por dentro da decombo o gerente de afiliado é o marcos aqui em cima tem todo o suporte de skype telegram é por e-mail também aqui eu coloquei um produtinho ele tá rodando bem devagar também tem dois cliques só a gente vai vai testando várias plataformas aí um pouco da da manada ali estava nas plataformas mais conhecidas né para falar a verdade aqui tem um pouco dela aqui vou abrir um pouco das ofertas que ela oferece tem como você selecionar o país o categoria aqui são os produtos que ela tem os produtos principais é alguns parece alguns cursos tem o valor de pagamento por comissão dela tem um país que ela faz entrega de cada produto também tá vendo tem várias opções aqui na lateral aqui ela fala qual é a categoria aqui em cima de beleza produtos de naturais aqui cripto várias várias e várias produtos aqui em vários países vários valores de comissões também você pode explorar que tem muito produto aqui ainda ela ea facilidade dela também a forma de pagamento dela você tem algumas opções aqui ela tem pagamento na pai ou no paypal é uma das melhores ferramentas de pagamentos essa aqui é a nossa quinta e última plataforma gringa essa aqui é a reals 3 ela trabalha exclusivamente com produtos de saúde são encapsulados em níveis de calvície diabetes problemas de dores nas costas articulações ela é ela tem seus pagamentos efetuados em dólar aqui é muito fácil de se cadastrar também torne-se um afiliado e faça sua descrição com seu nome sobrenome e-mail senha confirma envia ela vai te dar uma resposta por e-mail você confirma lá faz o check out que é você mesmo e sua conta vai ser ativada no vou deixar um vídeo aqui abaixo explicando é porque toda conta nova ela te dá uma premiação se você fazer alguns passos de configurações ela te paga um valor de 25 euros vou deixar o vídeo aqui abaixo se esse esse essa opção aparecer para você você segue todos os passos para você ganhar seus 25 euros aquela me deu algum tops ofertas que ela tem aqui no disponíveis na plataforma beleza valentine euroclinix foi que sim esse outro aqui eu vou entrar nas ofertas dela aqui ela vai me dar todos os os produtos que ela tem disponíveis aqui ela me fala um produto de de diabetes ela me paga quarenta por cento quarenta por cento do valor do produto de venda tá vendo tem vários também ó diabetes é colágeno enzimas tá vendo e ela faz entrega para vários países também ó você pode ouvir aqui que ela faz esses três países mais vinte países você pode explorar a plataforma aqui abaixo 45 por cento e explora essas plataformas procuram produtos que quando você encontrar você vai estar sozinho anunciando é se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe seu comentário é se inscreva no canal nos próximos vídeos vai ter e está ensinando a criar cada link de cada plataforma vou ensinar a configurar a forma de pagamento dentro de cada plataforma beleza aguardo até o próximo vídeo